Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para atender mais um pedido do Maikson Gonçalves. Ele pede o ano 76, Cristo Jesus, sua mão me dá. Pede para mandar saudação lá para o Lucas de Rio Verde. Mas Deus, viu? Deus te abençoe. E vamos de gaita. Antes, se inscreva no canal, deixa seu joinha, ative o sininho de notificações, compartilhe os vídeos e vamos tocar. E vamos lá. 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 Amém.